Chama no seu lar, gringo Aquele lado, maçã Mocadilho de crê E as 20 profã Já te passei de manhã E eu tô ato perdido Sem hora, sem local e sem destino Yeah, yeah Chama no money Chama no dólar Chama no gato Chama no money Chama no gato Yeah, hoje essas beatin' bate Chama no money Chama no dólar Chama no gato Chama no money Chama no gato Yeah, hoje essas beatin' bate Milagre de cinco Quem tá de fora não consegue ver Yeah, então abaixa os fios Tô querendo sentir o vento bater Mas, forte que os graves Uh, elas falam da vontade Uh, chega estremecendo a nave Uh, deve pra dar um insight Yeah, yeah Chama no money Chama no gato Chama no dólar Chama no gato Chama no money Chama no gato Yeah, hoje essas beatin' bate Okay Chama no money Chama no gato Chama no dólar Chama no gato Chama no money Chama no gato Yeah, hoje essas beatin' bate Chama no bloco de nota Chama no gato 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 Chama no gato